Olá galera, vamos falar sobre as melhores motos da Suzuki para se comprar no Brasil. 1. Suzuki Ayabusa, Design e Ergonomia. Estilo. A Ayabusa tem um design futurista e aerodinâmico, com uma carenagem que minimiza a resistência ao vento. Seu perfil baixo e alongado contribuam para a estabilidade em altas velocidades. Conforto. O assento é acolchoado e possui uma posição de pilotagem ligeiramente inclinada, que é mais confortável para longas distâncias do que a maioria das esportivas, sem sacrificar a performance. Tecnologia e recursos. Controle de tração e modos de pilotagem. O sistema SIRS, Suzuki Inteligente Rede System, permite ajustar o controle de tração e escolher entre diferentes modos de pilotagem, como o modo A para a performance máxima e o modo C, para condições de baixa aderência. Suspensão e freios. A suspensão eletronicamente ajustável, S-ESA, permite adaptar a dureza da suspensão às condições da estrada e ao estilo de pilotagem. O sistema de freios conta com discos duplos na frente e disco único na traseira, com ABS para maior segurança. Desempenho. Motorização. O motor de 1340 cc oferece uma potência impressionante, ideal para acelerações rápidas e altas velocidades. Aceleração e estabilidade. Com uma velocidade máxima que pode ultrapassar 300 km por hora, a Airbus é projetada para oferecer uma experiência de pilotagem emocionante, com estabilidade superior devido ao seu design aerodinâmico. 2. Suzuki GSX-R1000, Design e Ergonomia. Estilo. Com visual agressivo e esportivo, a GSX-R1000 tem uma estrutura leve com um quadro de alumínio que contribui para uma resposta rápida e um ótimo manuseio. Conforto. A posição de pilotagem é inclinada e esportiva, projetada para maximizar o controle e a aerodinâmica em pista, o que pode ser menos confortável para o uso diário. Tecnologia e recursos. Suspensão e freios. A suspensão dianteira é uma unidade chova de 43 mm, ajustável, e a traseira é um amortecedor chova. O sistema de freios inclui discos de grandes dimensões e ABS para garantir frenagem eficiente e segura. Controle eletrônico. O sistema de gerenciamento eletrônico inclui controle de tração, modos de pilotagem e kickshifter para trocas rápidas de marcha sem perda de potência. Desempenho. Motorização. O motor de 999 cc proporciona cerca de 199 cv, oferecendo uma aceleração extremamente rápida e uma experiência de pilotagem de alto desempenho. Dinâmica de pilotagem. Com um chassi leve e uma suspensão refinada, a GSX-R1000 é ideal para quem busca performance em pista e ruas, oferecendo excelente manuseio e resposta. 3. Suzuki Vestron 650, Design e Ergonomia. Estilo. O design da Vestron é robusto e funcional, com uma frente alta e uma proteção aerodinâmica para o piloto. Conforto. O assento é ajustável e proporciona uma posição de pilotagem ereta, ideal para longas distâncias e para uma boa visão da estrada. Tecnologia e recursos. Painel de instrumentos. Inclui um display multifuncional que fornece informações úteis como consumo de combustível, distância restante e condições da moto. Suspensão e freios. A suspensão é ajustável como uma dianteira telescópica e um amortecedor traseiro, enquanto o sistema de freios ABS ajuda a manter a segurança em diversas condições. Desempenho. Motorização. O motor Vestron 645 CC proporciona uma potência moderada, mas suficiente para enfrentar tanto estradas pavimentadas quanto trilhas leves. Versatilidade. A Vestron 650 é conhecida por sua versatilidade e confiabilidade, oferecendo um bom equilíbrio entre desempenho e conforto para aventuras variadas. 4. Suzuki Burgman 400, design e ergonomia. Estilo. O Burgman 400 tem um design elegante e moderno, que combina com a sua funcionalidade como scouter. Conforto. O assento é largo e bem acolchoado, e a posição de pilotagem é ereta, proporcionando uma condução confortável e relaxada. 5. Tecnologia e recursos. 6. Armazenamento. O compartimento sob o assento é espaçoso, com capacidade para um capacete integral e outros itens. 7. Painel de instrumentos. Inclui um display digital que oferece informações como velocidade, consumo de combustível e medidor de temperatura. 7. Desempenho. 8. Motorização. O motor de 399 cc oferece uma potência adequada para tráfego urbano e viagens, com um desempenho suave e eficiente. Manuseio. O Burgman 400 é projetado para ser fácil de manobrar e confortável, com uma suspensão que absorve bem as irregularidades da estrada. 5. Suzuki DRZ400, design e ergonomia. Estilo. A DRZ400 é projetada para off-road com um quadro robusto e uma suspensão de longo curso para enfrentar terrenos difíceis. Conforto. O assento é estreito e adaptado para a pilotagem em pé durante o off-road, oferecendo uma postura de pilotagem ereta. Tecnologia e recursos. Suspensão. A suspensão dianteira é uma unidade invertida de 49 milímetros, enquanto a traseira é um monuamortecedor ajustável, ideal para absorver impactos em terrenos irregulares. Então essas foram as motos cada uma oferecendo características a diferentes tipos de pessoas e ocasiões deixe o link.